Globo! A torcida está de branco e é um arco, o povo traz a emoção. Neto! É duas bestas brasileiras, é hora de alegria, expor do coração. Neto! Bola na rede! Corinthians! É delírio da galera de novo! Neto, 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 bate falta e toca para o fundo do gol! Neto vira para o Corinthians! Tem dois minutos, sai até para a final de jogo, 18 minutos, Neto, 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 Neto! Bateu com a perna esquerda, a bola passou pela barreira, que foi no terreiro, enganou o goleiro, foi para o gol! Foi para o gol! É gol do Corinthians do Pacaemun!